Hoje, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou o fim da emergência de Covid-19. Em nota, a organização relata ter levado em conta que o mundo está mais preparado para lidar com a doença, mas ressalta que esse não é motivo para baixar a guarda em relação aos cuidados. E falando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador montará amanhã uma mega estrutura com mais de 80 pontos para o dia D de vacinação, com o objetivo de intensificar o combate ao vírus da influenza e Covid-19. Serão ofertadas doses do imunizante contra o coronavírus adulto, pediátrico e bivalente, além da influenza para os grupos prioritários. A relação referente aos locais de vacinação, vocês podem conferir através do site saúde.salvador.ba.gov.br